O sistema elétrico brasileiro recebeu um reforço em fevereiro. Entraram em operação mais de 650 megawatts de energia, além de 100 quilômetros de linhas de transmissão. No ano passado, o sistema já havia registrado uma expansão de mil megawatts. Os dados são do Boletim Mensal de Monitoramento do Setor Elétrico. Ainda segundo o boletim, o Brasil conta com quase 135 mil megawatts de energia instalada e mais de 70% da geração produzida no país vem das hidrelétricas.